Os benefícios da maçã para medicina e saúde Neste vídeo, vamos descobrir como a maçã pode nos ajudar a manter uma boa saúde. A maçã é um dos frutos mais antigos cultivados no mundo, sendo usada há séculos como uma forma de tratamento de doenças e de manutenção da saúde. Começaremos nossa jornada ao examinar as propriedades nutricionais da maçã. Esta fruta é rica em fibras, vitaminas C e vitaminas do complexo B. Ela também é uma boa fonte de minerais como potássio, ferro e magnésio. Vamos então examinar os benefícios da maçã para a saúde. Estudos mostram que os antioxidantes na maçã podem ajudar a prevenir doenças cardíacas e câncer. Além disso, as fibras presentes na fruta podem ajudar a controlar o colesterol e a reduzir o risco de diabetes tipo 2. Também tem sido demonstrado que a maçã pode ajudar na prevenção de doenças inflamatórias, como a artrite, e a melhorar a saúde digestiva. Por fim, vamos examinar como a maçã pode beneficiar a medicina. As propriedades antifúngicas e antibacterianas da maçã podem ajudar a prevenir infecções e reduzir a inflamação. Além disso, os antioxidantes presentes na fruta podem ajudar a combater os radicais livres e, assim, prevenir o envelhecimento precoce. Agora que você já sabe os benefícios da maçã para a medicina e saúde, inclua-a em sua dieta diária para obter os melhores resultados. Música 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 Música